Oiê, bem-vindos a mais um Fashion Drops. Tá preparado pra ver as notícias que essa quarta-feira nos reserva? Novidade aí no mundo de bijuteria pra quem gosta. A designer Mariah Rovery, em parceria com a Lolita Hanun, que é dona da grife de roupas Lolita, lançaram a primeira coleção de biju criada a quatro mãos. Essa parceria foi mostrada ao público pela primeira vez no São Paulo Fashion Week, que aconteceu agora no início do mês. E o nome da coleção é Flex Jewel. Isso porque as peças da Mariah Rovery são sempre feitas nesse material. Que é uma resina maleável, tem um toque flexível e uma textura assim meio emborrachada. Ao total são 13 peças que foram inspiradas no Egito Antigo. Isso porque o inverno de 2015 da Lolita, que tá vindo agora, também é inspirado no Egito Antigo. Então pra combinar, elas fizeram essa coleção. E por causa disso, as cores utilizadas nas peças foram o vermelho, o vinho e o laranja, que remete muito às flores do Egito Papiro e Lótus. Além disso, essas cores se juntam também com azul marinho, com bege, com muito ouro. Inchalá! E com prata também. As peças já estão à venda nas lojas da Lolita, no e-commerce das duas marcas e também em e-commerce de lojas online selecionadas pelo país. Inclusive o e-commerce da OQ Vestir, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser dar uma conferida nas peças, já acabou de receber e o valor é de R$289. Eu não achei nenhuma outra peça com valor mais baixo ou mais alto. Eu não sei se é só o que tinha, se tinha se esgotado, mas eram de R$289 as peças. Um pouco caro pra uma peça que não é uma joia, mas como ela é assinada por uma designer e por uma grife um pouquinho mais conceituada, é normal que seja um pouquinho mais caro. No lançamento que aconteceu no dia 31 de março, ou um mês no caso, foi Julia Petit e outros famosos. E esse brinco aí é o queridinho das fashionistas, inclusive a Bruna Marquezine já foi vista usando. E eu aposto que vai ser o próximo hit aí da estação, vamos ver. O que que tu acha? Tu gostou da usaria? Vamos falar agora de um babado que tá acontecendo. Os designers Craig Redman e Carl May, eu não sei se é assim que falam os nomes deles, eles estão sendo processados pelo estilista... estilista não. Pelo designer brasileiro, com certeza tu conhece o Romero Brito, porque eles estão sendo acusados de plagiar o trabalho do Romero. Isso aconteceu depois que chegou aos olhos do Romero Brito, uma campanha que essa dupla fez pra Apple, pra promover um novo iPad Air 2, que se chama Star Something New, que quer dizer que comece algo novo. Esse é o bendito cujo, e a Apple disse que não vai se pronunciar sobre o caso, mas no site da própria Apple, eu vou também deixar o link aqui embaixo, dá pra ver o trabalho deles. E também no site da dupla, no site oficial da dupla, mostra o portfólio, e mostra vários outros trabalhos deles, que também te lembram assim o trabalho do Romero Brito. No ano passado também, o Craig e o Carl fizeram uma campanha pra Nike da China, que também remete um pouco às obras do Romero Brito. O que que tu acha? Tu realmente acha que eles plagiaram, que foi intencional? Até porque, quem nunca fez aqueles rabiscos no pente e depois pintou, tipo, muito igual ao Romero Brito? Eu não sei, eu prefiro ficar na minha, mas o que que tu acha? Eu quero saber. E pra encerrar, a gente vai falar aqui sobre a Eudora, que se tu não sabe, faz parte do grupo Boticário, e é uma marca também de beleza multicanal, ou seja, Ela vende em lojas físicas, ela vende na sua loja online, e ela também vende por meio de venda direta, que é tipo pelas consultoras de beleza, como a gente tá acostumado com a vó in natura, a Eudora também tem. A novidade é que a linha, chamada Altea, mudou completamente a identidade visual dela. Essa nova roupagem foi inspirada nas deusas gregas, e segundo a marca, esses produtos são pra mulheres guerreiras, que vestem a feminilidade delas de força, pra ganhar as batalhas do dia a dia. A linha é composta por dois... A linha é composta por dois... A linha, ela é composta pelo perfume e pelo hidratante corporal, os dois têm o mesmo cheiro, segundo o release da marca, são... é uma fragrância meio floral amadeirada, e foi lançada perto do Dia das Mães, totalmente de propósito, pra juntar esse lançamento junto com uma data especial, e vender o kit inteiro, ou vender as coisas separadas. Mas foi uma embalagem pensada muito nas mulheres. Esse adorno que tem aí fora faz menção à armadura de uma deusa grega, enquanto a cor remete à feminilidade. Segundo a marca, é um rosa, não é bem vim, bem forte, que remete à feminilidade, mas com aquela... aquela forma mais provocante, uma coisa um pouquinho mais densa do que somente o rosa pink. Esses produtos já estão à venda, e custam R$ 92,00 o perfume, 100ml, e R$ 38,99, 200ml de hidratante corporal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser comprar, pra si, quiser comprar pra mãe. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, pra se inscrever no canal, aí tu recebe os meus vídeos direto na tua timeline, não precisa ficar procurando, e deixar o teu joinha aqui se tu gostou. Eu espero que sim. Um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau!